Oi pessoal do Brasil, tudo bem? Estou aqui no Cisco Live Cancun e a gente está demonstrando aqui como usar o DNA Center, que inclusive é o DNA Center que está instalado no evento, para gerenciar e fazer o hachurase da rede. Tudo bem? Vamos comigo! A primeira coisa que eu vou mostrar é a saúde da rede e como ela está. A gente tem 64% dos nossos equipamentos que estão com uma saúde boa. Então, 68% dos nossos clientes Wi-Fi estão com uma saúde boa, 100% dos nossos clientes cabiados estão com uma saúde boa. Natural isso, 100% cabiados e 68% Wi-Fi. Vamos fazer um deep dive nisso aqui. Vou clicar aqui na taba, na hotel e a churase e com isso a gente tem aqui o resultado da rede agora nesse momento. Vamos observar que a gente tem alguns vermelhos aqui e temos 67% dos clientes. Nessa primeira tela, depois a gente vai falar desses vermelhos, mas nessa primeira tela a gente tem alguns erros. Esses erros são os top 10 problemas da nossa rede. Se eu sou uma pessoa proativa, sem saber o impacto do erro, eu já posso começar a fazer um troubleshoot. Fácil assim, eu vou clicar aqui nesse P3 aqui e quando eu clico nele, eu sei que é uma interface que está flopando, vem uma descrição dela, está falando aonde, em qual suíte está ocorrendo isso, quando eu entendo esse suíte e está me falando, o DNA Center está me fazendo algumas sugestões de como corrigir o seu processual. Passo 1, passo 2, passo 3, para que a gente chegue na solução o mais rápido possível. Se a gente não conseguiu com esses passos, ele fala para a gente, abre o chamado no TAC. Mas vamos começar a fazer stroke shooting, né? É verificar se tem erros na porta. Gente, eu sou CCE faz 10 anos, já não lembro mais os comandos assim, de cabeça, eu ia ter que pesquisar. O DNA Center traz os comandos na tela para a gente. Onde a gente vê aqui qual é o comando para verificar os erros nas interfaces. E vocês sabem, né gente, a gente vai ficando um pouquinho mais experiente, a gente não quer dar os comandos, a gente não quer acessar o equipamento, não quer fazer um SSH para o equipamento, um telnet, para digitar isso. Posso vir aqui e rodar o comando diretamente na tela. Com isso eu tenho uma facilidade rápida para fazer um troubleshooting e seguir os passos que ele me pediu. Bom, era isso, nossa demonstração de 5 minutinhos, para que vocês vejam o que a gente está mostrando aqui numa rede ao vivo.